Como é que você vai iniciar na telemedicina? Uma dica, né? Primeiro, você precisa se capacitar, conhecer a legislação vigente, tá? Para você fazer dentro do que é preconizado. Então, existe resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina. Então, é permitido fazer e tem regras. Cumprir as regras é o ponto fundamental. A segunda questão é você ter o material, né? Você já tem um notebook, um celular, um ponto de internet, tá? E agora você vai começar os seus atendimentos. Quem tem consultório, como eu falei, é muito mais fácil você já iniciar nesse modelo de consultório híbrido, porque você já tem pacientes. E aí você vai começar a oferecer algum horário, né? Ao paciente para ele ter a opção de fazer o retorno por telemedicina, por exemplo, né? Vai ter pacientes que, às vezes, você faz atendimento de um paciente que usa medicação contínua e ele precisa de uma receita, né? Do medicamento controlado. Aí você pode marcar uma videochamada, porque você já conhece ele. Aquela questão não vai necessitar de exame físico, né? Então, você pode fazer isso, né? Psiciatria é a área que mais utiliza dessa ferramenta, mas eu acho que a endocrinologia também é uma área excelente para isso. A própria reumatologia, né? Aqui, pacientes crônicos, né? A minha especialidade, medicina de família também. A gente trabalha muito com pacientes recorrentes, né? Crônicos, acompanhamento ao longo do tempo, né? Então, você pode estar utilizando a telemedicina rapidamente. Outra, depois, você pode informar as pessoas do seu círculo de amizade, familiares que você faz telemedicina. Isso vai se propagando. A partir do momento que você já está utilizando as ferramentas, se sente bem seguro, você pode começar a falar isso de forma externa, né? No seu site, nas suas redes sociais, né? Mas eu sempre lembro, né? Cumprindo aí as normas do Conselho Federal de Medicina, fazendo isso de forma educativa, né? Informando, né? Como funciona. As pessoas vão criando essa consciência que você utiliza essa ferramenta. E quando elas precisarem, né? Dos seus serviços, do seu conhecimento, elas vão te procurar e vão solicitar a telemedicina. Essa semana mesmo, uma pessoa do meu círculo de conhecidos já entrou em contato, né? E já mandou assim, Oi, Arthur, tudo bem? Eu estou com uma falsa situação e eu quero fazer uma consulta por telemedicina. É possível? Já veio perguntando ali, a gente já conversou ali e agendamos a consulta. A vantagem para ele, né? Que a minha agenda de consultório, ele só teria uma vaga no consultório daqui a duas semanas e meia, mais ou menos. E aí, ele pode ser atendido por telemedicina imediatamente, né? Porque eu estava num horário que eu estava tranquilo, ele é meu amigo pessoal, né? E aí, eu falei, ó, vamos acessar aqui o link, né, do sistema de agendamento. Você vai entrar numa sala reservada comigo e a gente vai fazer uma teleconsulta, né? E aí, fica tudo formalizado, anotado em prontuário, né? Registrado e tudo dentro das normas que o conselho preconiza, né? Então, você também vai substituindo também aquelas consultinhas, né? Que eu, quando dou aula de similogia, né? Na primeira aula de similogia, eu falo para os alunos, ó, o local adequado de fazer uma consulta médica não é no corredor do hospital, né? Então, a gente chama de consultinha de corredor. Então, o médico está lá passando e aí vem um funcionário ali do hospital e chama assim, ah, doutora, o doutor, olha, o meu filho está assim, assim, assado, está com uma mancha assim, e o que o senhor acha que é? Lá no corredor do hospital, você não sabe o que que é, né? Você não viu o paciente, né? Isso daí é aquela consultinha de corredor. O que foi acontecendo com o passar do tempo? Essas consultinhas de corredor, elas foram passadas para o WhatsApp, né? As pessoas mandam mensagem para você. Quem é que manda, quem é que recebe mensagem aí toda hora aí sobre alguma questão, né? As pessoas mandam mensagem, mandam foto de lesão de pele, né? Outro dia eu falei com uma médica, ela falou, você não imagina as fotos que eu recebo. Aí eu falei, não, imagina, doutor, eu sei que eu recebo algumas assim também. Aí ela, é, e tal, e as pessoas me mandam, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, não, você tem que falar para a pessoa, isso aqui, para a gente fazer direitinho, é uma teleconsulta ou uma consulta no meu consultório. Por quê? É a maneira correta de fazer, é a maneira que você vai ajudar de forma mais eficaz a pessoa, tá? Porque às vezes a gente fala, ah, eu quero ajudar, eu quero fazer esse favor, mas às vezes o favorzinho não está ajudando, né? Ele está só enxugando o gelo. Agora, você fazer uma consulta, né, ou uma teleconsulta, ou uma consulta presencial da forma correta, formal, registrando em prontuário, se responsabilizando por aquele atendimento, né, entregando um retorno também para o paciente quando ele for, né, fazer o atendimento, ele tem o direito a um retorno para você acompanhar ele, tá? E essa é a maneira correta, tá? Isso daí é o mais eficaz, tá? E isso vem lá da base de tudo, lá na semiologia, né, como eu falei, eu já falo para os meus alunos, lugar de consulta não é no corredor, não é no corredor do hospital, não é no corredor do teu prédio, não é no corredor do supermercado, tá? E essas consultinhas passaram para o WhatsApp. E até dentro do curso de formação de telemedicina na prática, eu fiz uma aula sobre como, né, você, né, colega médico, né, colega médica pode converter, né, da maneira certa essas consultinhas de WhatsApp para uma consulta formal de telemedicina ou uma consulta no seu consultório, porque é análogo, né, é a mesma coisa, telemedicina é medicina, né, da maneira correta e, por quê? Tem regra, precisa ser feito assim, não é porque, ah, não quero fazer, não, tem que fazer, dentro das regras, tá? Bom, além disso, né, como eu estava falando para você, você pode estar deixando de receber os seus honorários médicos e está lá no código de ética médica que é justo, né, o médico receber pelo seu trabalho, né, os seus devidos honorários, né? Você estudou, você está se responsabilizando por um atendimento, você, né, o seu conhecimento é o mesmo, né, no presencial ou na telemedicina, o seu conhecimento é o mesmo, né, o tempo que você está dedicando a esse atendimento também é o mesmo, tá? Então, uma consulta, às vezes, telemedicina chega a demorar mais um pouco, em algumas situações, do que em uma consulta presencial. Então, você precisa, sim, ser remunerado pelo seu trabalho, são os honorários médicos que são importantes até para você poder ajudar as pessoas, você precisa dos seus honorários para ajudar mais pessoas também, e a questão, né, que, como eu falo, telemedicina é medicina, então, é a mesma coisa, tá? Não é para você, quem tem consultório particular, às vezes, fala, ah, Zurbão, eu acho que eu vou cobrar menos, né, porque é telemedicina. Não, é a mesma coisa, é medicina, você não está fazendo algo diferente da medicina, é o mesmo CRM que você tem, que você está usando nas duas condições, tá? E, então, né, a telemedicina traz essa oportunidade também, tá? Então, como é que você pode também utilizar a telemedicina de outras formas, né? Então, você pode atender uma teleconsulta, uma primeira consulta, solicitação de exames, você pode fazer também via telemedicina, relatórios médicos, dependendo, né, algumas questões relacionadas a testados, né, por exemplo, no período aí que a gente estava vivendo, né, em 2020, 2021, foi muito intenso, né, que é aquilo que a gente viveu, todo mundo sabe, não preciso ficar falando aqui para o YouTube não derrubar, era preciso fazer atestados de isolamento para as pessoas, né, porque tinha que bloquear a transmissão, né, então, a gente podia fazer atestados, as pessoas não precisavam se deslocar, não ficavam expondo outras pessoas, né, a riscos aí de contaminação, renovação de receitas de pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos, tá, observando também as regras do Conselho Federal de Medicina sobre isso, tá, porque quando você renova uma receita, você deve avaliar o paciente, não deve só mandar receita, você deve entrar em contato com ele, se for por telemedicina, fazer uma videochamada, avaliar esse paciente e aí liberar essa receita do uso contínuo, é a mesma coisa no presencial, tá, o colega pergunta aqui, né, pode emitir que tipos de documentos, né, receita normal, receita controlada, atestado, vale em outro estado, né, essas perguntas são muito boas, tá, obrigado, o colega que mandou, sim, vale, vale, a receita digital, ela precisa, para ela ter validade, tá, para ser um documento válido, ela tem que ser assinada com certificado eletrônico, eu falei isso até na live retrasada dessa semana, então você tem que ter assinatura digital, certificado eletrônico, para poder fazer esse documento ser um documento autêntico, validado, tá, e as receitas, elas podem ser aceitas em outro estado, tá, da federação, porque antes de 2018, né, não existia essa previsão, principalmente para as receitas controladas, mas depois de 2018, houve uma lei, né, permitindo a validade das receitas em todo o território nacional, tá bom? agora, existe um adendo aqui, que eu tenho que lembrar vocês, que as receitas digitais, se a farmácia não tem condição de dar a validação dessa receita, eles podem não dispensar o medicamento, mas isso é raríssimo, né, porque, vamos dizer assim, seria um tiro no pé da própria farmácia, porque ela está deixando de vender o medicamento, né, farmácia vive de venda de medicamentos, né, então, eles, geralmente, tem um computador, um acesso à internet, eles conseguem fazer a validação da receita, tá?